Um excelente domingo para você, meu querido e minha querida. Então, pessoal, ontem o André Janones nos deu a boa notícia de que será separado a questão da não obrigatoriedade do investimento em saúde e educação, mínimo pelos estados, municípios e União, separado do projeto que autoriza a liberação do auxílio emergencial. A minha opinião sincera sobre toda essa situação, sobre o auxílio emergencial. O auxílio emergencial, ele será pago novamente. Isso é fato, será pago. A questão é que o governo federal, Bolsonaro e Paulo Guedes escolheram o caminho mais difícil, que é uma medida provisória, que tem um rito mais dificultoso, tem um coro qualificado, tem um trâmite mais trabalhoso. Escolheram o mais difícil para fazer uma forma de chantagem e aprovar outras situações diferentes da do auxílio emergencial. E isso já está sendo desmembrado. Por quê? Porque os senadores já disseram que não vão aceitar tudo no mesmo projeto de lei. Então, isso vai ser desmembrado. Possivelmente, isso será feito na terça-feira. Terça-feira vai ser lido o projeto de emenda à Constituição, em que lá prevê o pagamento do auxílio emergencial, ou seja, autoriza o orçamento no sentido de liberar os valores para o pagamento do auxílio emergencial. Então, vai haver o auxílio emergencial. Isso já é claro. A situação é a demora em se aprovar esse gatilho orçamentário, que é, na verdade, a abertura de novos créditos extraordinários para pagar o auxílio emergencial. E, segundo Paulo Guedes e Bolsonaro, serão quatro parcelas no valor de R$ 250,00. Eu acredito que o Congresso Nacional vai jogar esse valor para R$ 300,00. É a minha opinião. Minha opinião. Serão quatro parcelas, apresentada pelo governo federal, de R$ 250,00, mas que o parlamento, eu acredito, vai jogar para R$ 300,00. Agora, o início de pagamento e quem vai receber, isso será definido em um outro diploma legal. Essa PEC emergencial, ela simplesmente vai autorizar o remanejamento ali no orçamento e o gasto, inclusive, acima do teto a partir de créditos extraordinários para bancar o auxílio emergencial. Depois que isso for aprovado ali no Senado Federal, possivelmente na quarta-feira, terça-feira os debates, a quarta-feira a votação. Vai para a Câmara de Deputados Federais e lá vai ser o mesmo trâmite, vai ser apreciado em votação. Aprovado, o presidente da República, ele pode editar uma medida provisória a partir disso, estabelecendo, aí sim, quem vai receber, como será a forma de pagamento, quais serão os requisitos, se serão os requisitos do auxílio anterior já pago em 2020 ou se terão novos requisitos. O certo é que, segundo o governo federal, ele não tem condições mais de pagar para 60, 65, 67 milhões de pessoas, como foi o auxílio primeiro. Desta feita, conforme Paulo Guedes já disse, vai pagar apenas para metade, de 30 milhões a 40 milhões no máximo de pessoas. Então, acredito que esse pente fino que já foi realizado, já tirou a metade das pessoas que receberiam o auxílio emergencial, já foram cortadas. A partir dessa análise dos critérios, que reitero, pode ser os critérios estabelecidos anteriormente pela Lei 13.982, do auxílio originário, primeiro, ou eles podem colocar nesse instrumento normativo que vai vir depois da aprovação da PEC emergencial, seja uma medida provisória ou seja um projeto de lei, eles podem inovar no mundo jurídico, estabelecendo novos critérios. É o Black falando fora Bolsonaro, que a gente aqui é fora Bolsonaro. Estabelecendo novos critérios. Isso a gente só vai saber, gente. Quem vai ter direito a partir dos requisitos, a forma de pagamento e calendário, preste atenção. Isso nós só vamos saber depois que for aprovada a PEC emergencial, com aprovação do crédito extraordinário para pagar o auxílio emergencial, e depois com o novo diploma legislativo, seja uma medida provisória ou um projeto de lei. Nesse instrumento é que vai se estabelecer as especificidades, os pormenores, os detalhes desse novo auxílio emergencial. Se for apenas uma nova prorrogação, será a cópia daquilo que foi estabelecido o ano passado. Mas eles podem inovar e colocar algumas outras situações. Mas o que nós temos hoje, que será possivelmente quatro parcelas de R$ 250,00, e acredito eu que o parlamento vai jogar para R$ 300,00 o auxílio emergencial. Inclusive Bolsonaro ontem falou sobre os estados, os governadores que fecharem tudo, não sei o que, não sei o que, então que eles banquem o auxílio emergencial e tal. Só quero deixar muito claro que o governo federal, ele não pode excluir nenhum tipo de estado de receber o auxílio emergencial por esse tipo de critério, de lockdown ou não. Ele não pode fazer isso, tá bom? Por quê? Porque ele é presidente de todo o país. E não interessa se o município, se o estado está em lockdown ou não. Se ele liberar um auxílio emergencial a nível nacional, todos os estados terão o direito de receber. Agora, claro que quando vem um auxílio específico de um estado específico, o governador pode restringir. Porque o governador governa só para aquele estado. Agora o presidente não, o presidente governa para todo o país. Que nem aqui em Goiânia, aqui foi estabelecido o renda família, uma espécie de auxílio emergencial municipal em que o prefeito estabeleceu o limite territorial dentro do seu âmbito de atuação, que é o município de Goiânia. Isso ele pode fazer? Pode. Por quê? Porque ele é prefeito de Goiânia. Agora o presidente, ele não pode fazer esse tipo de restrição em relação a qualquer estado. Por quê? Porque ele é presidente de toda a nação e não somente de um grupelho que ele gostaria de ser, na verdade. Então, é mais uma bravata, é mais uma bobagem do nosso presidente, imbrochável, como ele mesmo disse, não é? É rir para não chorar, né? Inclusive eu tenho a playlist aqui, rir para não chorar. Porque tem certas situações de tão absurdas, né? De tão grotescas. É melhor levar na piada, é melhor sorrir do que levar para uma situação mais séria. Porque não merece o nosso espírito de seriedade algumas idiotices do nosso bozo, do nosso presidente. Não é verdade? Então é isso. Pessoal, comente. Comente e compartilhe esse vídeo, porque tem muita fake news aí. Tem gente falando até calendário de pagamento, gente. Isso não existe. Não existe calendário, não existe nada. Está tudo no âmbito do debate, tá? Do debate, das discussões e tudo deverá ser definido nas próximas semanas. Então, compartilhe esse vídeo, comente e se inscreva no canal aqui, caso você não seja inscrito. Pois aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, um excelente domingo para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.